Olá amigos, meu nome é Angel e esse é mais um vídeo da série Desenvolvimento CrossMobile Utilizando C Sharp com Zemany Hoje eu vou mostrar como que a gente faz utilizando MVVM Pra mandar uma mensagem, uma mensagem de usuários sem válida E fazer navegações entre páginas, que é um negócio que muitas pessoas ainda desconhecem Ou não tem tanta certeza como aplicar um padrão legal Mais ou menos isso aqui, eu tenho um login sem, eu coloco alguma coisa assim Ele me manda uma mensagem, pode parecer trivial, mas aqui a gente está usando ViewModels pra tratar isso aqui A gente não faz o tratamento no code behind das views Então eu vou mostrar pra gente como a gente faz isso de maneira bem simples, bem elegante Com os padrões de gestão de dependência A gente pode até fazer a navegação de voltar aqui e tudo mais Eu acho que é bem legal esse exemplo aqui e vai esclarecer algumas dúvidas Beleza? Então vamos ver como é que faz esse tipo de coisa Beleza, né? Bom, pra começar eu quero fazer alguns comentários que é o seguinte Geralmente a gente utiliza um framework pra trabalhar com MVVM Como por exemplo o MVVM Lite, que já tem uma versão dele pro Zemani Ou o MVVM Cross Existem alguns outros, né? Mas acho que esses são os mais conhecidos O meu exemplo é bem simples Mas eu acho que ele é bem legal porque Ele resolve de uma maneira bem elegante essa questão E você não precisa dominar nenhum framework Certo? E eu acho que vai te atender razoavelmente bem aí, né? Eu pretendo nos próximos meses fazer uma sequência de videoaulas Mostrando desde o começo até o fim a criação de um app Utilizando MVVM, certo? E aí eu vou mostrar Desde o QA com Bind Fazendo Bind, Converters, Commands Que significa isso Os Properties Changes Depois indo no ViewModel Locator Tá também viu Depois consumo de API REST Como é que funciona Então isso vai ficar mais pra frente Por enquanto eu nem sequer vou usar ViewModel Locator aqui Eu vou fazer algo bem simples Mas eu acho que a ideia O conceito você vai entender E quando você for pra um framework Você já vai estar aí bem familiarizado Como que funciona Essa questão de fazer navegação E emitir mensagens E tratamento de mensagens Beleza? Eu tô com o Xamarin Studio aberto É a nova versão do Xamarin Studio É bem simples também Não mudou quase nada É mais a parte visual Não vou entrar em tantos detalhes Aí quando você baixar Você dá uma brincada Dou o nome do app AppName Continuo aqui Criando ele Beleza, criou né? Você pode ver que criou um projeto a mais Que é um projeto de teste Vou até excluir ele Pra não confundir De qualquer maneira A gente tem aqui Os projetos normais Que é o nosso core Aqui onde fica todas as views Onde fica tudo Dos Emaniformes E IOS E Android A gente já nota A gente já nota que tem atualizações De pacote É sempre bom manter atualizado Né? Os Emaniformes Essas últimas versões Eles melhoraram bastante Já corrigiram erros Melhoraram o desempenho Então é sempre bom a gente ter Esses pacotes atualizados E é rapidinho a atualização Né? Beleza Bom Qual que é a ideia De você utilizar MVVM? É legal que você consegue Separar todo o meu gerenciamento Da tela Da minha tela Propriamente dita Né? Da minha view E todo o mecanismo da minha view Fica apartado Eu consigo reaproveitar E principalmente Eu consigo testar O mecanismo da minha view Né? O comportamento da minha view Eu consigo testar Isso que é legal, né? Eu vou começar aqui Criando uma pasta Chamada views Que vão ficar As minhas views Certo? E view models Onde vão ficar As minhas view models Eu vou criar aqui Minha primeira view Como a gente viu lá É uma tela de login Vou dar o nome de Login view Certo? Eu vou criar uma model Chamada Login model Essa login model É uma classe normal Login Desculpa View model Bom Os prefixos Os sufixos Que eu uso aqui É muito mais pra ilustrar Eu particularmente Não gosto de adicionar Nenhum sufixo aqui Eu prefiro pegar Pelo namespace Mas aí fica a cargo Da sua Da sua necessidade Da forma como você trabalha Dessa maneira Fica mais fácil Pra você entender O que cada coisa É dentro do app Depois eu vou criar aqui Um forms Que eu vou chamar de Register view E aqui eu vou criar um Register view model E pra finalizar A nossa Main view E a nossa Main view model Beleza? Vamos começar aqui No meu app Na minha aplicação Na minha Meu start Um Navigation page Começando por New View Ponto Login view Certo? Deixa eu fechar Todas essas abas E aqui eu vou fazer Eu vou atrelar Eu digo que Des.bind context Igual a New View Models Ponto Login view model Aqui no main É a mesma coisa Des.bind context Igual new View models Ponto main View model E na Pra finalizar aqui Des.bind context Igual new Opa View models Ponto register view model Beleza? Vamos deixar nossas views paradinhas Aqui por enquanto E aqui eu vou adicionar também Um arquivo Chamado view model Base Pra que? É aqui que eu vou implementar A parte de notificações Né? Vou fazer um public abstract Abstract E aqui eu falo Why notify property changed Esse cara tá No componente model Implementar essa interface Certo? E aqui A implementação Eu vou ter um método Chamado protected void Notify Sig property name Certo? Todas as minhas view models Vão dar desse cara Toda vez que uma propriedade For alterada Eu vou lançar esse evento Download this Ponto Property change Diferente de null Quer dizer Alguém assinou esse evento Pra ouvir esse evento E eu invoco ele Passando que o sender É o dis O new property change event args Eu falo Que A minha propriedade Eu passo o nome Da propriedade Que foi Modificada Na minha login view model Na minha tela lá Eu tinha quatro coisas Eu tinha email Password Login E register Vamos representar isso aqui Em forma de propriedade Email E aí eu transformo isso Em uma propriedade notificável Desse Ponto Notify Opa Tem que implementar aqui O view model base Se não Não vai Eu vou notify E aqui eu passo Sofri alteração Eu sou o email O email Sofri alteração Password Mesmo esquema Opa E aqui Eu dou um des Ponto Notify E falo Password Sofreu alteração Vamos representar agora Como forma de Comandes Os Login Comand Esse Comand está no Windows input Né No Namespace Windows input E eu vou dar um I Comand Register Comand Eu tenho o hábito De criar As propriedades Como login Command E os métodos Que essa propriedade Vai Invocar Apenas com o sufixo Removendo o Command Então eu dou um Private Void Login E aqui eu vou fazer um Private Void Register E aqui eu vou dar um Des Ponto Login Command Igual a new Command Esse Command Ele está No Zemaniforms E aqui O construtor dele Recebe um delegate Que é o login Esse cara É o Register Command Certo? Como é que fica a nossa view Vamos fazer a nossa view Bonitinho Aqui Stack Layout Certo? Entry É Vou colocar aqui Text Vou fazer o bind Email Password Eu coloco aqui Is Password True Aqui eu coloco um keyboard Pra Dizer Ó Eu sou Um campo de e-mail Então É Mostra aí O O teclado Pra e-mail E aqui eu coloco E-mail Arroba Server .com No Password Eu não preciso Selecionar o tipo De teclado Mas eu coloco Um Place Hold Assim O que que falta agora? Dois botões Botões Não Botões Botão Text Eu vou colocar como Login E o Command É o nosso Text Text Login Command Register Register Command Eu vou aqui dar um Page De 20 Só pra não ficar grudado O layout Beleza? Qual vai ser o nosso fluxo? Toquei No botão Login Ele tem que efetuar o login Eu poderia ir bater no API Fazer todo o tratamento Mas eu vou fazer na mão aqui Um if Diz Ponto E-mail Igual Igual Adm E Diz Ponto Password Igual Igual 1, 2, 3 O que que tem que acontecer? Eu tenho que Navegar Para A Men View Se não Eu tenho que Emitir Mensagem De erro Certo? E aqui que começa Ficar interessante É aqui que o seu problema Geralmente está o seu problema Como eu faço Essa administração aqui Simples Eu vou trabalhar com injeção de dependência Eu vou trabalhar com interfaces Porque a minha ViewModel Ela não tem que saber como enviar uma mensagem Como é que abre uma caixa de texto Uma caixa de mensagens Ela não tem que saber como eu faço a navegação Porque eu não conheço a minha View Eu não sei quem é a minha View Eu posso estar em outro projeto Eu posso estar no projeto de Windows Phone aqui Eu posso portar esse código para o Windows Phone Não precisa necessariamente trabalhar com Dentro do Xemarin Eu poderia pegar isso aqui E nem tem o Xemarin Forms Eu poderia trabalhar no Android Isso aqui Com a janela Com as Views nativas Então ele não precisa Ele não deve conhecer A nossa View E a gente vai trabalhar com o conceito de services aqui Eu vou criar duas interfaces A primeira interface Vai ser Cadê você? Ai Message Service Essa interface Ela me modela Ela me diz Como tem que ser Uma Uma mensagem Como que eu mostro uma mensagem Ela me diz Que eu preciso mostrar uma mensagem Como Ai você Que se vira Para fazer Dependendo da sua View Certo? Então aqui Eu tenho Um message Um show Async Beleza? Ai Que começa a vir A coisa interessante Eu preciso injetar Essa Essa interface Certo? E eu preciso Na verdade Criar uma Uma classe Que implementa Essa interface E injetar Dentro da minha View Model Beleza? Dentro da minha View Eu vim aqui Criar outra pasta Só para a gente Manter os padrões Services Eu vou criar aqui Uma Uma classe chamada Message Service O que que essa Message Service faz? Ela faz A implementação View .service.messageservice Olha que bacana Certo? É aqui que eu vou mostrar Minha mensagem Depois eu preciso Fazer a injeção De dependência Desse cara Primeiro Eu vou Fazer um app Com navegação E eu preciso De navegação page Então a minha Main page É a minha página Principal E dentro da minha Main page Eu vou ter As Views Que vão navegar De onde eu vou Tirar essa navegação? Daqui MVVM App .app .current .mainpage .display alert Eu poderia Criar essa Message Service Com mais tipos De Mensagens Certo? Nesse caso Eu vou criar Só uma Para facilitar Aqui o nosso Exemplo MVM Message Ok Await Esse cara Aqui É assíncrono Assinc Deixa eu ver Se esse cara É assíncrono Que eu não lembro Assíncrono Sim É um task Beleza? Então eu tenho Aqui A nossa Classe Que Mostra Uma Mensagem Como que eu faço Agora Para injetar Dentro da minha ViewModel Dentro dessa Login Primeiro O Zeman Informs Ele também Trabalha com Injeção de Dependência Ele Na verdade Eu não vou dizer Que ele é um Framework De injeção de Dependência Porque Ele é um Pouco Limitado Mas ele Faz esse Papel E como que eu Uso? Eu tenho um Negócio chamado Dependence Service E eu tenho Um Register Esse Register Eu trabalho Da seguinte Maneira Eu falo Qual que é Interface E qual que é Implementação Significa o Seguinte Eu estou falando Para a minha Injeção de Dependência Toda vez que Alguém procurar Por essa Interface Imessage Service Joga uma Instância Dessa classe Aqui E onde eu Pego Esse cara Na minha Login Model Então Eu vou Criar aqui Um Private Imessage Services Ponto Imessage Service Message Service Vou colocar Como Read Only Para a gente Não mudar A instância Dela E como eu Pego Eu pego Dependência Service 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 Ponto Get Esse get Aqui Eu trabalho Na minha ViewModel Único e Exclusivamente Com interface Eu não sei Quem implementa E nem quero saber Não é problema Não é minha responsabilidade Minha responsabilidade É enviar uma mensagem Como que mostra Pouco me importa Eu poderia criar Eu poderia criar Uma nova janela Eu poderia fazer De N formas O importante Aqui para mim É mostrar Apenas uma mensagem Outra coisa Eu estou usando Um Xemuniforms Para trabalhar Com gestão De dependência Mas você pode Usar um framework Como por exemplo O autofact Da vida Aí cabe a você Escolher Eu vou usar O próprio Xemuniforms Porque está aqui A gente não precisa Instalar nada Não precisa Configurar nada É só usar E sair usando Por isso que eu gosto Desse Desse exemplo Aqui Então vamos começar Tratando o erro Aqui Eu venho esse cara E dou um show Assim aqui nele Certo? A mensagem Eu vou dizer assim Login E-mail E Ou senha Inválidos Beleza? Vamos testar Para ver como funciona Isso Vamos debulgar aqui E com certeza Você vai entender O nosso Opa Ele já falou aqui Eu acho que eu fiz Caquinha aqui Progresso Ah, progresso não É property aqui Property Isso Vamos lá Fechar esse cara A gente vai debulgar Para entender Como é que funciona Como é que É gerenciado Todo esse processo Abriu aqui Deixa eu só Minimizar aqui Então vamos lá Primeira coisa Que ele verifica Se for admin Em 123 Eu vou dar um login Aqui Vou preencher qualquer coisa Aqui Login Ele caiu aqui Primeiro Ele já criou Uma instância Desse cara Para mim Ele já descobriu Esse cara Certo E você pode notar Aqui Que ele A instância Desse cara É um views Service Message service Que é Esse cara aqui Então vamos Debugar aqui Opa Não é isso Mandou aqui Toda gente abre E-mail E ou senha Inválidos Sacou? Bem simples Deixa eu fazer isso De novo Porque eu quero Debugar passando Dentro Dele aqui Ops Errei de novo Pera aí Login Opa Vamos ver aqui Ah Já mandei Executar Mas enfim Então você viu aqui Que ele Injetou A dependência Desse cara Aqui Agora a gente Precisa fazer O outro método Que é Eu preciso passar Para a minha Página De main Eu loguei Beleza Sucesso É o mesmo Procedimento Eu vou criar Uma interface Que eu vou chamar De Inavigation Service E aqui Existem duas Formas De se fazer Eu posso Muito bem Fazer um Task Navigate To String View Name Object Param Eu posso Fazer dessa Maneira Ou Eu posso Fazer Da maneira Que eu Particularmente Gosto Navigate To Login Eu tenho Navigate To Register E Navigate To Main Qual que é a diferença? Bom A diferença é assim Eu não acho tão elegante A gente usar String Para fazer Essa navegação Porque dentro Desse método Eu teria que fazer Um switch Para ver If Login Dá um New Lá na tela De login If Register Dá um New É claro que você precisa Desses new Mas eu prefiro deixar Explícito aqui Para onde eu estou Navegando E outra coisa Eu sempre tenho que Passar esse objeto De para Porque eu posso Numa navegação De uma página Para outra Passar um objeto Por exemplo Eu estou em uma página De listagem Eu toco no item E quero carregar Os detalhes Eu preciso passar O ID Por exemplo Desse item Para carregar Só que tem tela Por exemplo De login Para mim Eu não preciso passar nada Então vai ter método Que eu tenho parâmetro E método Que eu não tenho parâmetro Então eu prefiro deixar Muito bem explícito Isso para facilitar Por isso que eu prefiro Desse jeito Mas o conceito É o mesmo A ideia É a mesma Então você aí Escolha E veja qual que é A melhor forma E eu prefiro Desse jeito Mas não tem problema Se você fizer Baseado num dicionário String Página Aqui o que a gente vai fazer Vou adicionar uma nova classe Em apte class NavigationService Que ele faz a ViewModels .Service NavigationService E aqui a gente Implementa a nossa interface Certo? Como que a gente vai fazer? Mesmo esquema lá do outro Eu estou numa NavigationPage Uma página Um container de navegações Então eu dou um MVVM .app .current .manpage .navigation .push Outra coisa Tem página que eu quero Mostrar Como modal E tem página que eu não quero Então O login por exemplo Não precisa ser modal Por exemplo Um cadastro Poderia ser modal? Poderia Então eu consigo Tratar dessa maneira Também Eu vou dar um push Assim que No new View .login Está certo que a gente Quase nunca vai usar Esse cara Porque é a login Mas por exemplo Se eu tenho um botão De deslogar Teoricamente Essa ação Na minha Mainpage Mandaria para a tela De login vazia Correto Aí a questão De tratar isso Vou copiar aqui também Para facilitar Certo? Colocar como Assim que Esses caras aqui Assim que Uma das coisas Mais fantásticas Que enviaram E criaram já Um register view E um Main view Mesma coisa Eu faço Aqui Na minha Aplicação Registro Eu falo Que a Interface Inavigation Service Tem uma implementação Concreta Chamada Navigation Service E Como que eu Utilizo aqui Mesmo esquema Inavigation Opa Será que eu só criei Navigation Service Navigation Não Inavigation Service Navigation Service E Mesma coisa Aqui Eu peço Basicamente Eu estou falando Ó Me dá Uma instância De uma classe Que implementa Essa interface Ele vai jogar aqui O que a gente faz? Depois Disso Se o cara Logou Eu dou Um Navigation Também Eu posso Navegar Para qualquer Parte do meu Código Aqui E aqui Sem Values Ele não Faz nada No register O que eu tenho Que fazer? Navigation To Register Beleza? Vamos ver Como funciona Isso Opa Estava Debugando Vamos ver Como ficou Isso aí Login Coloco Qualquer Login Login Ser inválido Agora Vamos colocar Aqui O e-mail Eu coloquei Como ADM Animal E a senha Qual que é a senha? 123 Login Pronto Entenderam a navegação? Né? Então Vamos voltar Aqui Porque Na minha Main Eu preciso Colocar Alguma coisa Para a gente Saber Vou colocar Um label Um text Main View Beleza? Eu vou colocar Esse label Na minha Register Certo? Vamos lá De novo Eu posso Até desabilitar Essa navegação Na primeira página Tudo mais Né? Mas Fica a cargo Do seu Necessidade Mesmo Né? Só como exemplo Login Foi para Bem enviou Teoricamente Para bem enviou Eu não precisaria Ter esse back Eu consigo Desabilitar Vamos voltar Aqui Register Register View Beleza? E aqui Você vai ver Que a gente Pode clicar Eu vou até Mandar Da main view Opa Da main view Aqui Ixi O que eu fiz Aqui? Eu solto Na minha main view Eu vou criar Uma propriedade Que eu até Vou copiar Aqui Da Da register Só para a gente Ver O empilhamento É Das views Né? Assim na verdade Eu não precisava Mais Reagrecer Aqui Só copiar E colar Aqui Para facilitar Certo? Então quando registrar Ele vai lá Então vamos ver Aqui Na nossa main view Eu vou colocar Um button Na verdade Eu posso Até copiar Daqui Né? Ó Vamos copiar Aqui Para facilitar Vamos ver Como fica Essa navegação Aqui E testar No android Também Né? Funcionar Só no iPhone Não tem graça Tem que funcionar Bonito Também no android Começou aqui Então eu vou dar Um adm.123 Login Tem um botão Bem grandão Aqui chamado Register Vem para cá Ele foi no register Se eu voltar Eu estou na main Se eu voltar Eu estou no login Certo? Mensagem Digitei alguma coisa Aqui que não bateu Está aqui em login Ou sem vales Vamos adicionar mensagem Aqui no nosso Na nossa Que o modo de register Register não De main Onde é que foi A gente fez o O botão Certo? Aqui eu vou colocar Ponto show Assim aqui É Vou para a Register Register View Vamos lá Adm.123 Login Estou na main Vou para a Register View Opa Ah tá A questão é a seguinte Eu tenho que dar um Assim que aqui Os métodos Eles tem que dar um Await Senão ele passa reto Falhamos aqui E ninguém me avisou Await Async Olha só quanto Vocês viram? Ela não estava com a falha Como pode? O cara Só faz isso E nem para fazer direito Vamos lá E lá vamos nós Adm.123 Login Logou Voltou Register Foi Adm. Login Register Vou para Register Register E Foi para Register View Beleza Legal né Bom Existem várias outras maneiras Também né A gente pode criar um View Model Locator Para fazer todo esse trabalho De injeção De dependências Que a gente tem aqui E tudo mais Né Vamos mostrar agora Para o Android Aliás Eu acho que eu estou com Cano De Libin Aqui Beleza Abriu aqui Como de esperado Login E-mail Ou sem invalidos Register Voltou lá Para a tela de register Voltar Adm.123 Login Foi Clicou Clicou no botão Vou para Register View Foi para Register View E tem aqui Toda a nossa Navegação Beleza Bom Era isso Você viu que é muito fácil Controlar isso Né Só lembrando Que eu poderia ter Esses Esse projeto De View Models Em um outro projeto Não precisaria estar Na mesma pasta Lembrando também Que eu estou utilizando Os MN Forms Aqui para fazer nosso trabalho De injeção de dependência Né Nessa parte De dependência Service Eu poderia utilizar Um AutoFac Ou outro Framer De injeção de dependência Fica a cargo Da sua necessidade O fato O que é O fato é Que O grande sacada O macete principal De tudo isso É a injeção de dependência É trabalhar Com interfaces A partir do momento Que eu trabalho Com interfaces E que eu injeto Na minha View Model A interface De mensagem E de navegação Eu consigo Fazer com que O meu app Emita mensagens Que a minha View Model Emita mensagens E navegue Para qualquer tipo De View Sem conhecer Qual que é a View Sem conhecer Como fazer Uma caixa de mensagem E eu desacoplo Dessa maneira Eu consigo Testar A minha View Model É totalmente desacoplada Eu consigo testar Eu consigo fazer Aplicar testes De unidade Aqui tranquilo Eu não dependo De uma View Então eu acho Que essa sacada Do MVVM De separar Os conceitos De colocar Cada coisa No seu lugar De você tratar View Como View Deixar ela Só para interface Visual A gente não tem Nenhum tipo De código A não ser O bind Da View Model Para cá Existe até Outro jeito De fazer isso Certo Então eu não tenho Nenhum tipo De código No Code Behind Não tenho nada Todo meu gerenciamento Está aqui Beleza? Era isso Espero que você tenha gostado Espero que você tenha curtido Se você tem experiência Em MVVM Tem uma outra sacada Tem uma outra ideia De fazer isso Posta aí A gente discute Porque é um assunto Bem amplo É um assunto Bem interessante E existem várias Formas de resolver Então críticas E sugestões São sempre bem-vindas Certo? Se você gostou Dá um like aí Ajuda a comunidade Compartilhe os vídeos aí Certo? Com certeza Vai ajudar Muita gente Beleza? Um forte abraço E até a próxima Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau